Olá! A aula de matemática do sétimo ano dessa semana, nós vamos ver números racionais, aula 3, capítulo 3, páginas 7 a 9. Vou começar a correção dos exercícios que ficaram para casa do tópico 3.8. Então, para começar a resolução de fração, eu preciso analisar os denominadores. Por quê? Os denominadores têm que ser iguais. Então, olha, 18, 18, 18, está tudo certinho. Então, eu vou repetir. Vai dar 18. Agora, eu vou fazer a operação básica de cima. 11 mais 5, menos 7. 11 mais 5, menos 7. Correto? 11 mais 5 são 16. Menos 7, sobre 18. 16 menos 7, são 9. Certo? 9 sobre 18. Eu posso simplificar tudo por 9. Vai dar 1 sobre 2. Ok? Certo? Aqui, mesma coisa. Todos eles são denominador 13. Então, eu posso colocar 13. 11 menos 4, menos 5. 11 menos 4, dá um 7. 7 menos 5, dá um 2. 2 trezeavos. Acabou. Aqui, eu não posso fazer nada. Eu tenho que fazer o quê? O MMC primeiro. entre os três números para poder transformar a fração em uma fração com o mesmo denominador para, aí sim, eu poder fazer a operação. 18, 12 e 27. Por 2, dá 9, dá 6, dá 27. Por 2, dá 9, dá 3, dá 27. Por 3, dá 3, dá 1, dá 27. Dá 9, desculpa, 9. Por 3, dá 1, dá 1, dá 3. Por 3, dá 1, dá 1, dá 1. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 4, certo? Que vai dar 108. 108 dividido por 18 vai dar 6. 108 dividido por 12, 108 dividido por 12, vai dar 9. E 108 dividido por 27, vai dar 4. Então, aqui por baixo vai ser 108, certo? Então, vai ser 6 vezes 7, 42, mais 99, menos 4 vezes 3, 12, vai 1, 52. Ó, 52 menos 42, dá menos 10. Então, vai ser 99, menos 10, sobre 108. Vai ser 89, sobre 108. Ok? 89 dividido por 3, não. 89 dividido por 9, não. Então, vai ficar isso aqui mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Vou pedir para vocês fazerem a atividade devolutiva número 3. Escrever em forma de fração 4,8 e 6,75. Lembrando que, quando você tem uma casa, você divide por 10. É o número inteiro, divide por 10. Quando você tem duas casas, é o número inteiro, divide por 100. Três casas, é o número inteiro, divide por 1.000. E assim por diante. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui. Dois exercícios aqui. Efetue. Ó, 2, 4 e 5. Tirar o MMC. De 2, 4 e 5. 2, 1, 2, 5. 2, 1, 1, 5. 1, 1, 1. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 2, 10. 20 dividido por 4, 5. Então, aqui vai dar 20. Então, aqui vai dar 20. Aqui em cima vai ser 4 vezes 3, 12. Mais 10, menos 10. Ok? Então, posso cortar 10 com 10. Então, vai ser 12 sobre 20. Acabou? Não. Por quê? Eu sou obrigado a fazer simplificação. Posso dividir tudo por 4. Vai dar 12 dividido por 4, dão 3. 20 dividido por 4, dão 5. 3 quintos. Essa outra aqui, o número 11, é a mesma coisa. Mesmo denominador. Então, não precisa nem fazer quanto. Já vou pegar aqui e repetir. 4 vezes 4, 16, menos 5 vezes 3, 15, menos 10. Desculpa, aqui é mais. Sobre 20. Ó. 16 mais 15, 31. Menos 10. Sobre 20. Dá 21 sobre 20. Acabou. Não posso fazer nada. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios do tópico 3.9 da página 8. Os números 10, 12, 14, 16 e 20. Tá bom? Obrigado. Não posso fazer nada. Mas ac Rolling. Obrigado.